Amores, a minha vizinha colocou esse baú lá na calçada, ele tá velho, ó, destiorado já aqui, rasgado, aqui em cima também, ó, todo velho, mas dentro, gente, ele tá bom, a madeira dele tá toda firme, tá? E eu vou, gente, reformar ele, tá? Pra minha menina botar as pelúcias dela lá que ela usa pra bater fotos, é, então as pelúcias, então eu vou reformar ele, ele é grande, gente, ele é 60 por 62, tá? Olha só. E eu quero reformar ele, tá? Ela jogou fora e eu peguei pra reformar, pra restaurar e tá assim, todo destruído e eu vou tirar, tá, gente, todo esse plástico e vou trocar por outro. Olha só, ó, aqui atrás tá assim, né, eu comprei as duas peças novas, tá sujo, então eu vou reformar ele completo. Comprei, ó, aqui novo, né, essa bichinha aqui, essa pecinha, comprei nova aqui pra mim usar, tá? Vou trocar essas daí. Comprei esse mesmo plástico lá, ó, que é usado, tá? Na cor pink, pra mim vir reformar ele e deixar ele novinho, tá? Eu vou agora tirar tudo isso aqui, ó, eu vou arrancar, tirar tudo. Quando eu desmontar todinho, eu vou trazer pra vocês como foi que ele ficou, tá bom? Eu vou lá tirar toda essa parte. Gente, ele é todo preso com os grampos, tá? Esses grampos. E eu fui usando aqui, essa chavezinha de fenda pra ir tirando os ganchos, tá? E vou soltar aqui tudo. Isso aqui a gente vai tirando com um alicate, tá? Que sai, ó. Pronto, gente, olha, eu tirei, tá? Ficou assim, tá? Olha só. Eu vou encapar essa parte aqui, eu vou limpar e eu vou usar, gente, esse mesmo aqui pra tirar a medida, pra medir o que eu vou precisar pra vir encapando aqui, tá? Pronto, agora eu vou fazer o mesmo com o baú. Tá aí, meus amores, isso aí foi o que sobrou do baú depois que eu desmontei todinho, tá? Só parte da armação. E agora eu vou cobrir, eu vou usar, gente, o mesmo plástico que tava aí pra medir o que eu vou colocar, o novo, tá bom? E ficou dessa maneira. Eu vou cortar lá e trago mostrando pra vocês. Vou cortar aqui, ó, do tamanho que é o outro. Eu medi pelo antigo, tá? Pelo velho. A gente vai colocar aqui, ó, e vai usar esse grampeador de madeira, pra gente vir grampeado aqui, ó. Tem que botar força, gente, pra poder ele entrar bem direitinho, tá? Tem que botar muita força. E vai grampeando aqui, até terminar, tá? Olha só. Aonde os que ficar cruxinha de baixo com o martelo, tá? Aí vamos pra cá agora. A gente vai fazer uma dobrazinha aqui, pra poder vir fazendo o nosso trabalho daqui. Vou prender logo esse lado de cá, pra ficar melhor ali, ó. Vamos prender esse outro lado aqui. Estica bem, tá, gente? Estica. Pronto, ó. Pronto, ó. Aqui eu já grampeei aqui, eu vou fazer só uma dobrinha aqui, ó. E vou grampear aqui também. E venho fazendo isso, tá? Estica bem. Fazendo assim, ó. E aqui faz do mesmo jeito que a gente fez ali. Bota pra dentro e puxa. Eu vou prender aqui pra dentro também, tá? Esse aqui se soltando, a gente vai bater com o martelo. Encarnei, ó. Pô, assim. Agora a gente vai pro baú. Olha só, o baú a gente já começa assim, ó. Ele com fundo pra cima. A gente vai começar aqui. Gente, ele era costurado, sabe? Aqui. Costurar e vestir. Mas eu vou fazer diferente, tá? Vou grampear ele aqui, ó. Todinho. E depois eu vou fazer o apartamento dos laterais. Depois a gente vai virar assim, ó. Tá? Porque tem que ficar aqui escondido. Coloquei aqui as duas drobadiças, né? E tá pronto aqui o nosso baú. Ó. Abre normal, tá? A tampa aqui já tá certa aqui. Ficou um pouco assim, porque, gente, eu não trabalho com isso. Mas reformou, olha só. Os laterais ficou bem fozinha, tá? Bem esticadinha. Só esse problema aí na parte aqui da frente. Ficou um pouco enrugado. Gente, o barro que ia para o lixo tá novo. Novamente, olha só. Aí dentro ficou assim, tá? Olha só. Eu acho que deu pra... A tampa ficou ótima, gente. Só que na frente que ficou um poucozinho assim, amassadinho. Porque eu fui inventar de colar dentro com cola quente. Mas ficou bom. Maravilhoso. Se gostou, deixa o like aí, gente. Se inscreve no canal, tá? E comentem aí o que vocês acharam da reforma do baú. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Amores. Aqui ficou essa falha, né? Porque eu não trabalho com isso, né, gente? Mas olha só as laterais. Ficou ótimo. Aqui atrás também ficou bom, ó. Os fechos. Só na frente ficou. E eu ainda vou ver, gente, se eu consigo dar um jeito aí, tá? Olha só. Por dentro. Ficou novo. Bem novo. E a minha menina vai usar pra poder fazer, colocar aí, uns, é, uns de pelúcia, tá? Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Obrigado.